O que é o trator? Giram, giram as rodas do trator Giram, giram em toda fazenda Ei, aqueles gatos são muito legais Acho que são porcos, não gatos É só uma expressão, Lili Ah, pensei que era um porco O porco no trator faz oi, oi, oi Oi, 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 oi O porco no trator faz oi, oi, oi Em toda fazenda Tchau, tchau Mas ainda parece um porco pra mim Olha, é um bilibote Pensei que fosse uma cabra O que é um bilibir? A cabra no trator faz meh, meh, meh Meh, 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 meh A cabra no trator faz meh, meh, meh Em toda fazenda Olhem para aqueles pintinhos E a grande mamãe galinha também Aqui pintinho, pintinho Aqui pintinho O patinho no trator faz piu, piu, piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu O pintinho no trator faz piu, piu, piu Em toda fazenda Isso tá se tornando um ótimo passeio Ainda melhor agora Veja a ovelha As ovelhas no trator fazem meh, meh, meh Meh, 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 meh As ovelhas no trator fazem meh, meh, meh Em toda fazenda Olha para os gatinhos Olha para os gatinhos Miau Miau Que fofinho O gatinho no trator faz miau, miau, miau Miau, 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 miau O gatinho no trator faz miau, miau, miau Em toda fazenda Vai lá, pequenino Eu gosto dos pequenos Vamos lá, gang, mais uma vez As rodas do trator giram, 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 giram As rodas do trator giram, giram Em toda fazenda Em toda fazenda Que barulho engraçado Eu nunca estive em um trem antes Bem, então isso vai ser uma aventura, Lily Eu vou fazer macaquice É melhor você se comportar, joventinho Agora sem gracinhas, joventinho Agora sem gracinhas, Charlie Oh, Ruby O que você está pensando? Ruby quer aventura Em algum lugar distante Ela se adora viajar Charlie adora brincar Lily ama os chuchus As rodas fazem países brilhantes Que dia perfeito Eu amo andar de trem É, não, 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 mais Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário Ei, eu tenho uma máscara, rama Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O chuchu tem um ritmo Ouça esse som Tchuu, 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 tchuu Tchuu, tchuuu Olhe, tem alguém conduzindo o trem Ele é o condutor Eu gosto dessa palavra O condutor conduz o trem Ele subia e conduz Faz barulhos engraçados Como um monte a galá Adoro quando sai vapor Eu amo olhar pela janela Eu amo mostrar minhas bonecas Adoro te surpreender Jorbi, conforte-se Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Olhe pra esse cenário Olha, eu tenho uma máscara, rama Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O chuchu tem um ritmo Ouça esse som Tchuu, 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 tchuu Um dia perfeito para um passeio de trem Indo pelos trilhos do trem Olha todo esse verde Tudo fica mais bonito Como em uma revista Quando o passeio acabar Todos nós iremos dizer Obrigado condutor do trem Tivemos um dia incrível Um, dois, três, quatro Todos a porta do trem Estamos andando nos trilhos Ei, olhe para esse cenário Ei, e a minha máscara Todos a porta do trem Vamos passear o dia todo O chuchu tem um ritmo Ouça esse som Tchuu, 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 tchuu Tchuu, tchuu, tchuuu Isso foi muito divertido, Chuchu Charlie Sim Ei, crianças Aqui vem o caminhão de bombeiros Vamos visitar o posto de bombeiros Ai, que legal Mas cadê o fogo? Sem fogo, Lili Mas todos com suas fantasias de bombeiro É, legal Vejo vocês na estação As rodas do caminhão de bombeiros Giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiros Giram pela cidade É tão brilhante É, vermelho é minha cor preferida Vamos fingir que há um incêndio de verdade Você pode ligar a sirene pra nós? A sirene do caminhão de bombeiros Faz uu 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 A sirene do caminhão de bombeiros Faz uu uu Pela cidade Oh não! Uma verdadeira emergência Aquele pobre gatinho precisa da nossa ajuda Não se preocupe, nós vamos salvar você Andamos chegando O bombeiro no caminhão de Estamos indo Estamos indo Estamos indo O bombeiro no caminhão de Estamos indo Pela cidade Aqueles são alguns movimentos fantásticos, senhor bombeiro Coisa quente Podemos ir para o poço de bombeiros agora Uau! Essa mangueira parece uma banana gigante Charlie Uma grande banana que joga água Você é banana A mangueira dos bombeiros faz Splish, splash, splash Splish, splash, splash Splish, splash, splash A mangueira dos bombeiros faz Splish, splash, splash Pela cidade Muito bem, crianças! É! Eu apaguei um incêndio com uma mangueira de cote de banana Os limpabrisas dos bombeiros fazem Swish, 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 swish Os limpabrisas dos bombeiros fazem Swish, 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 swish Pela cidade Olha, é a casa do caminhão de bombeiros Oh, 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 podemos deslizar o poste de incêndio como os bombeiros de verdade Hein? Oh, Charlie Crianças, eu gostaria que vocês conhecessem meu amigo, o chefe dos bombeiros Que demais, caminhão de bombeiro vermelho, podemos fazer uma música, quer ouvir? Oh, claro que sim Sim, não temos banana As rodas do caminhão de bombeiros giram, 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 giram As rodas do caminhão de bombeiros giram pela cidade Pela cidade Eu vou deslizar esse poste Estou bem atrás de você Ei, antes de atravessar A rua ou qualquer lugar Olhe para a esquerda Olhe para a direita Espere o sinal abrir Melho é party Amarelo é cuidado No verde você pode ir No verde você pode ir No verde você pode ir No vermelho, party Amarelo, cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare, amarelo é cuidado No verde você pode ir No vermelho pare Amarelo cuidado Vê de vá Vá! Quando encontrar uma luz amarela Não tente correr, só pare e espere Não tenha pressa, logo vai abrir E a luz verde vai brilhar Vermelho é pare, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare, amarelo é cuidado No verde você pode ir Se alguém precisar Te ajuda pra atravessar Os guia então com muito amor É tão bom fazer um favor Muito bom! Vermelho é pare, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare, amarelo é cuidado No verde você pode ir Vermelho é pare, amarelo é cuidado No verde você pode ir Ótimo trabalho, muito bom Uhul, uhul, uhul É o caminhão de sorvete Yeah! Eu já sei o que eu quero Eu quero um de banana split Claro que você quer A roda do caminhão de sorvete Faz brinquedinho, 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 brinquedinho O caminhão de sorvete faz brinquedinho, brinquedinho Pela cidade Ei, pode me dar uma de banana split Ei Charlie, o que eu posso fazer pra você? Minha banana split Eu acho que eu quero duas colheres do seu melhor chocolate Sim senhora A música pro caminhão faz Duggled, 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 duggled A música pro caminhão faz Duggled, 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 duggled Pela cidade Ei, eu quero a minha banana split Oh Charlie, como pudemos nos esquecer de você? Você esqueceu e eu estou com falta Desculpe Charlie Aqui A buzina do caminhão faz Tchut, 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 tchut A piscina do caminhão faz Tchut, tchut, tchut Pela cidade A roda do caminhão sobre este Gira, 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 gira A roda do caminhão sobre este Gira, gira, gira Pela cidade Eu estou pronto para mais um super banal splet Tchurli Vroom, você dirige Swish, e vai para o lado E faz um sempre na estrada Pisca, vai para a esquerda Pisca, vai para a direita Faz sexo por todo o dia O dia inteiro Role seu carro dirigindo todo dia Tome cuidado com coisas no caminho O seu carro, o seu carro anda por aí Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige Swish, e vai para o lado E faz um sempre na estrada E faz um sempre na estrada Cuidado, tem muitas lombadas por aí Vroom, você dirige Swish, e vai para o lado E faz um sempre na estrada E faz um sempre na estrada Cuidado, tem muitas lombadas por aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso?